Olá, bebê, bebê! Olá, bebê, bebê! Meu pai! Será que é assustoso? Que susto! Você quase que me mata de susto! Eu tô aqui com meu pai. Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Com vocês? Gente, ela tá lá embaixo com a minha принhaça. Eu também tô aqui com eu. E eu tô com eu, galera. Meu nome é Rafiel. E o meu nome é Selva! Gente, a gente vai jogar o vídeo da noite porque a gente vai se casar! Quê? Quer dizer, eu já sou casar. Tu vai se casar, né? Hoje vamos casar, Sara. Deixa o like e se inscreve com o canal. E tá? Roda a vinheta! Por favor, para! Roda a vinheta, por favor. Ai, Sara, que demora! Então, pessoal, esse aqui é o vídeo da noiva, tá? Eu vou jogar a primeira vez. Eu vou mostrar pra Sara como é que casa. Como é que se casa. Gente, você já assistiu o clip novo de Sara? Se she like, she like, right? Um lado pro outro, roleta vira em volta. Um lado pro outro, vira! Vira! Veja só como é que é fácil. Eu vou casar. Vamos supor que essa menina é Sara, tá? Eu sou... Ih, Sara... O que que é isso, cara? O que que é isso? Pai, pra botar as maras. Pai! Esse é o bolo, cara, do casamento. Quanto que até... Ui! Tem que passar por aqui, né? Que se doido. Uou! Bota de maras! Eu quero maras, maras, maras. O que é isso? Frutas? Que delícios! Que se doido! Eu quero um pouco de tudo. E... Olha meu bolo de 2 mil dólares! Olha a bandinha, que linda! Gente, viu meu bolo? 2 mil dólares, hein? Bolo caro, hein? Faz um coração... O que que é essa música? Faz um coração, gente. Faz um coração pra mim. Faz um coração... O que que é essa música, gente? Alguém me lembra? Gente, é o seguinte. Vocês viram aí como é o jogo? Agora minha vez... Para! Agora é a vez de Pirulito Games. Vamos ver. Pirulito Games sabe escolher o vestido de casamento dela, né? Olha que... Não, velho! Para! Vamos lá, Piru. Tu vai se casar com quem? Qual o nome do teu crush? Não tem... Que? Nada. Na caminho do... Do... Do telefone preto. Que menino do telefone preto que tu gosta? É o que ele falou! Tem uma menina aí do telefone preto que Sarah tá lá. Mano! Uau! Carro! Tem que lavar! Tá podre! Tenho dinheiro! Eu tenho que... Carro rosa! Cuidado! 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 O que que fez? Vai! Lava, lava, lava! Aeeeeeeeeee! Uou! Carro super top, bro! Olha o dinheiro! A gente tá fazendo a casa... A cuenca em casa... Que é casa. Então a gente já tá comprando os móveis da casa de Sarah, gente. A casa quando Sarah se casar com o meu telefone preto. Para! Como é que foi pra casa dar mais comida? Olha! Olha! Ô pai! A gente tá indo pros Estados Unidos. Meu pai! Não vai falar nada em inglês! Você falar. Hello! My name is Rafael. I am from Brazil. Ehm... I want... Não, pra falar... Sei lá, não sei. Diz aí alguma coisa que é pra falar. Que aí eu vou saber, vai. Como fala... Eu vou passar no débito. I go... Sei lá, I go passar? Que que é passar? Não sei como é que fala. Ok. A gente aproxou tudo no canal da família. Vai! No canal Sarah de Araújo. No canal dia a dia com a Amanda. Nossa viagem nos Estados Unidos. Então... Seriga! Hello! Dona Sonia! Nathia! Olha, gente! Minha sogra! Ela é o Zap. Ela é o Zap. Zap, sai daí agora! Olha, olha. Tá vendo, pessoal? Olha, Sarah. Olha, vamos ver. O Zap tá ali, ó. Eu tô... Agora é hora do namorado de Sarah, gente. Cara! Calma aí que tu vem. Calma aí. Deixa eu passar essa frase. Eu tô ruim. Olha o namorado de Sarah, galera. Eu não tô. Tem barba loura. Tem cabelo preto. Usam... Que isso, cara? Bota uma calça, cara. Deixa eu pegar uma bota. Não. Ele gosta de usar botas e calças roxas. E ele gosta de um gatinho no ombro. Olha aí, pai. Esse é o teu... O teu crush. Parou. Gostou dele? Não. Vem cá, gente. Aqui tá lá. Olha lá, galera. Que joia aí, pessoal. A gente tá casando com Sarah aqui no jogo. Já escolhemos o carro, não foi, pessoal? Já ajeitamos a casa, já escolhemos o vestido e o namorado dela. Vai lá. Agora vai ser o quê? Vai, vai. Vai, vai. Tô brincando, irmão. Tá bom. É o namorado. Qual o nome dessa menina? É... Jennifer. Essa é a menina que a gente tá casando. Já fizemos o bolo também de Jennifer. Que que é isso? Cocô? Que que é isso, Sarah? Que que é isso? Que que é isso? O que que eu fiz? O que que é isso? Você vai saber o agora. O diamante. Sei lá. Tem que passar. Ah, aliança, gente. Que lindo. Vai, voltou. Vai, voltou. Vai, voltou. Vai, voltou. Vai, voltou. A aliança de Jennifer é beautiful. Ok. Pronto, Sarah. Agora é tua vez. Agora é o papa. Agora é o papa, não. Agora é o padre. Eito, casamento. A decoração, cara. É, depois de Sarah é eu, né? Ih, Sarah. Cuidado. Depois de Sarah é eu, né? É, vai, vai. Uou. Olha a decoração desse casamento. Seria bom de noite. Uou. Cara, olha o papa. Ai. Por que ele faz essa pose toda? Eu tô... Hum. Vai lá. Agora é a vez da lua de mel. Ah. Ih, já o lua de mel, Garella. Hum. Uma banheira e toma um banho de banheira. Ok. Que isso? Uau. 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 Ah, eu acho que é uma próxima ideia. Que massa, cara, esse jogo, né? Ai, eu tô pegando um monte de gente. Uau. 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 Gente, se vocês gostaram Se vocês gostaram desse vídeo Dê like Dê like E se inscreve No canal Se inscreve Se inscreve Tchau Tchau Tchau